Olá alunos, alunas, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem está falando é o professor Gilles. E depois de estar por um tempo sem fazer videoaulas para vocês, eu estou voltando agora porque eu estive um pouco afastado, resolvendo alguns problemas pessoais e também estive me profissionalizando na área Linux para poder, a cada dia a mais, melhorar o conteúdo das nossas videoaulas e mostrar para vocês uma qualidade profissional naquilo que vocês precisam e naquilo que vocês necessitam. Bom, o que nós vamos estudar hoje é um programa chamado Ferramentas de Rede. Esse programa Ferramentas de Rede, ele está aqui já instalado na minha máquina e eu estou usando um Linux do tipo Ubuntu, ou seja, Ubuntu Desktop, é o meu Linux, certo? Essas Ferramentas de Rede, você pode achar no seu gerenciador de programas, dependendo de qualquer distribuição Linux que você estiver usando, mas se você estiver usando o Ubuntu, eu vou te mostrar exatamente como você faz para achar esse programa. Você vem para cá em Central de Programas do Ubuntu e clica no Central de Programas do Ubuntu. Aguardo o programa abrir e aqui é Central de Programas do Ubuntu. Você escreve nessa barra de procura onde tem essa lupa, escrito Ferramentas de Rede. Ferramentas de Rede está aqui, basta você clicar e instalar. No meu caso não está aparecendo instalar, vou remover porque já está instalada. Vamos ver o que essa ferramenta faz. Mais informações. Está falando aqui que essa ferramenta para a internet Gnome é uma ferramenta de rede onde pode te passar informações das suas interfaces e está incluído dentro dessa ferramenta de rede o qual é a mesma coisa que você faz nas linhas de comando do seu terminal do Linux, que é ifconfig, ping, netstat, traceroute, portscanning, dns, lookup, finder, hoos. Então nós vamos executar agora esse programa e ver como funciona. Nós não vamos ver todas as ferramentas que tem aqui, vai ser dividido em mais videoaulas. Vamos ver as básicas. Vamos para Ferramentas de Rede, clicar. Você bota nesse quadradinho para maximizar e abriu aqui. Primeiramente, nós vamos em dispositivos. Dispositivos está aqui mostrando já informações sobre a sua rede. Endereço IPv6, com seu endereço IP, máscara de rede, broadcast e escopo. E o seu IPv4, que é o 127.0.0.1 e minha máscara de rede 255.0.0.0. Ele mostra informações referentes ao seu local, o meu multicast está desabilitado, a velocidade do meu link não está disponível, o meu MTU é de 65.536, o meu estado é ativo, os meus bytes transmitidos é esse aqui, bytes transmitidos, 413.1, que bytes por segundo, pacotes transmitidos, erros de transmissão, bytes recebidos, pacotes recebidos, erros de recepção e se houve alguma colisão. Primeiramente, como é que eu faço isso aqui? É o dispositivo que eu tenho. Você vem aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo. O que acontece se a gente clicar em interface local? Vamos clicar? Olha lá, interface local, interface Ethernet. Interface local é a interface que eu estou. Interface Ethernet é, vamos dizer, a grosso modo, que seria as informações da minha placa de rede. Ou seja, no meu IPv4, eu tenho aqui o endereço 192.168.1.2. Esse é o endereço do meu computador. Ou seja, da minha placa de rede para a minha internet funcionar. Por quê? Porque o endereço 192.168.1.1 é do meu roteador que eu estou usando aqui em casa. Então, se eu colocar 1.1 no meu computador aqui, ele vai criar conflito. Então, ele entende que essa é a máquina disponível mais próxima depois do endereço do meu roteador. A minha máscara de rede é 255.255.255.0. Nós não vamos estudar isso agora, mas isso aqui são classes de IP. Então, de acordo com o seu IP, você tem uma máscara de rede específica. Vamos voltar agora para cá. Interface ETH0 é a padrão que o Linux entende. Significa que eu só tenho uma placa de rede, é do endereço 0. E vamos voltar para a minha interface local. LO. Voltou, você pode notar aqui e diminui. Se você digitar 127.0.0.1 no seu computador, o que será que vai acontecer? Sendo que a minha placa de rede tem esse endereço aqui, 0.2. E se eu botar 0.0.0.1? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou abrir uma nova janela aqui no meu navegador, Firefox. 192, opa, perdão. 127.0.0.1. Não aconteceu nada. Não é possível se conectar. Vamos ver o que acontece se eu colocar 192.168.1.1. O que aconteceu? Vamos ver. Ele abriu o meu roteador. Eu estou usando um D-Link. Lógico que eu não vou entrar com o meu usuário e minha senha aqui. Mas o endereço do meu roteador é 192.168.1.1. O .2 é o quê? Vai dar erro por quê? Porque o .2 é o endereço do meu computador. É o endereço do meu computador. Ou seja, é o primeiro computador disponível que eu tenho depois do endereço 192.168.1.1 que é reservado para o meu roteador. Vamos rapidamente voltar na nossa ferramenta. Ferramentas de rede. E vamos ver aqui. Ping. Ping é o seguinte, gente. Ping, esse comando ping é muito usado para enviar pacotes. Você vai enviar uma determinada quantidade de pacotes para o endereço específico e vai ver se o seu computador vai retornar e ele vai pingar. A gente chama de pingar os pacotes para o endereço. Se ele pingar direitinho, então o que vai acontecer? Significa que o fluxo de envio e recebimento do seu computador está ok. Ou seja, está tudo perfeito. Vamos ver como isso funciona na prática. Eu vou primeiramente, eu posso colocar aqui, por exemplo, o site da google.com.br. É o endereço da minha rede. Eu vou enviar com 5 pacotes. Eu posso aumentar a minha quantidade de pacotes. Eu vou botar 15 aqui para você ver. E eu vou pingar. Eu vou clicar aqui e pingar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu enviar pacotes para esse endereço do Google. Olha lá. Está sendo enviado pacotes para esse endereço do Google. Aqui, 54 microsegundos, 99.8 microsegundos, 104, 77.2. São 15 pacotes. Eu enviei pacotes para o endereço Google. Aqui, ele mostrou 15 pacotes e o tempo que ele retornou em enviar esses pacotes, que dá microsegundos. O que significa isso, a grosso modo? Significa que está tudo ok. A minha internet, o fluxo da minha internet, o enviar pacote, está funcionando perfeitamente. Ou seja, não há problema de cabos, não há problema de mau contato, não há problema da placa de rede, porque você conseguiu enviar os pacotes para este endereço, www.google.com.br. Eu vou diminuir os pacotes aqui. Eu vou botar aqui, 5 pacotes para o endereço uol.com.br. E vamos ver o que vai acontecer. Pinguei. Ele só vai mandar agora 5 pacotes. Olha. Acabou. 1, 2, 3, 4, 5 pacotes. 85 microsegundos, 86. Ou seja, aqui, pacote transmitido 5, pacote recebido 5, pacote recebido 100%. Ele faz uma estatística de tempo, o mínimo é isso, a média é essa e a máxima é essa. Por que ele pegou o mínimo? O mínimo 41,40, porque esse último pacote aqui deu 41,40. Ele pegou o máximo pacote, que é esse aqui, 98,70, e fez uma média que dá 79,27. Eu estou na média de 79 microsegundos, 0,27. Está muito bom. Vamos aqui, então, mudar para um endereço qualquer. Vamos botar 192.168.1.2, que é o meu computador. Lembra que eu falei para vocês que esse endereço aqui é o meu computador? Então, ele pingou, e pingou muito mais rápido. Olha, 16 microsegundos, 31 microsegundos, 33 microsegundos, 29, 24, a sequência dos pacotes está aqui. Primeiro pacote, segundo, terceiro, quarto, quinto, e aqui tem origem 192.168.1.2. É o endereço do meu IP, que a minha máquina está agora. Olha, perfeitamente, e bytes foram enviados 64 bytes, 64 bytes de pacote. Ele fez um padrão, e o que deu aqui no mínimo? Média e máximo. Eu estou com a minha média de 0,2, ou seja, simplesmente é simultâneo, na mesma hora. Perfeito. Pacote recebido, 100%. Show de bola, tudo ok. Vamos aqui para o netstat. Ou melhor, eu vou pular essa opção e vou deixar para outra aula, é um pouquinho mais complexa. Eu vou rastrear a rota. O que é rastrear a rota? Eu vou entrar nesse endereço aqui, para vocês terem uma ideia. O que vai acontecer se eu botar no meu endereço? Vamos rastrear? Vamos sim. Ele rastreou a rota. O que significa? Que para chegar nesse endereço, nesse número de IP, ele simplesmente chegou aqui. Saiu do meu roteador, que é o 192.168.1, e chegou aqui. Eu só tenho o endereço. Mas e se eu quiser aqui rastrear uma rota e um endereço específico? Como, por exemplo, www.wall.com.br, por exemplo. Olha só. 192.168 é o meu roteador. O meu roteador. Ele saiu do meu roteador, foi para a Telemar. Que no caso eu tenho a Velox. Saiu da Telemar, foi para a Velox Zone. Esse é o servidor. Já é um outro endereço. Saiu daqui, está rastreando a rota. Está aqui. E passou por essa rota, passou por esse servidor. Até chegar no Wall, que é 200.147.26.113. Então ele passa por todo esse processo. Sai do meu roteador, sai do meu computador, Vem pela Telemar, vem pela Velox Zone, Passa por outros servidores, Até chegar no estatístico.wall.com.br. Ou seja, ele traçou uma rota para mim. Não tem mistério, né? Vamos aqui para a varredura de portas. Eu vou colocar aqui com o mesmo endereço. Wall, varrer. Wall.com.br, www. E eu botei para varrer. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Apareceu aqui, Porta 80 TCP Open HTTP. O que é isso? O meu serviço de HTTP, De internet, Vou botar no grosso modo assim, Ele está numa condição aberta, O número dessa porta é 80. Ou seja, Aqui no meu computador, Para eu conseguir acessar esse site, Wall.com.br, Eu tenho que ter a porta do meu computador, 80 aberta. Então, eu tenho uma porta 80 aberta, Que é usado para o protocolo HTTP. Eu vou colocar aqui, Outro endereço para você ter uma ideia. Por exemplo, Google.com.br. Vou botar para varrer, E vamos ver o que vai acontecer, O que vai acontecer aqui, Que mensagem que vai dar, O que vai aparecer na tela. Vamos ver, Ele está varrendo, A porta, Aqui, O sinalzinho de que ele está varrendo, Vamos aguardar, Para ver o que vai acontecer aqui. Porta, Condição, Serviço. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está fazendo uma varredura de portas. Eu estou fazendo isso aqui, Amigos, Uma maneira de mostrar a vocês, O que acontece, Tando certo, E o que acontece, Se você fizer as coisas erradas. Os erros que acontecerem aqui, As coisas estranhas, Entre aspas, É para vocês entenderem também, Porque a maioria das videoaulas, Que tem na internet, Só mostra quando funciona tudo perfeito. E o bacana, É mostrar o certo, É mostrar quando está errado. Olha lá, Porta 80, TCP aberta, HTTP, É o serviço, Que usa a minha porta 80. Eu vou usar o endereço de rede aqui, Vamos ver o que acontece, 192.168.1.1, Se eu botar no meu roteador, O que vai acontecer? Olha só, Como aconteceu aqui, Para chegar no meu roteador, Exigiu a porta 21, Protocolo TCP, O que é isso, Porta 21? A porta de número 21, Do meu computador, Tem uma condição filtrada, Que ela está aberta, E pode ser usada, Para o FTP, Que é o serviço, De file transporte protocol, Ou seja, Transporte de arquivos, De protocolo, A porta 22, Está usando o SSH, O SSH, É servido, É usado, É um protocolo, Para você usar, Para você fazer, Conexões, No seu computador, É o sistema SSH, Eu não vou entrar em detalhes, Nós vamos entrar em detalhes, A porta 23, Está usando o Telnet, Telnet serve para você, É um outro protocolo, O Telnet, Ele serve para você fazer, É no seu computador, Acessos, Também remotos, Né, Fazer mensagens, Também, Usa a porta 23, A porta 53, Está aberta, Para o domínio, Porta 80, Usa o protocolo, Http, O serviço, Http, Porta 161, Usa o SNMP, Porta 443, O HTTPS, Que é um sistema seguro, A porta 555, É para o FreeServe, E a porta 49152, Está aberta, Lembrando que, Se eu não me engano aqui, Nós temos 65.534, 65.535 portas, Abertas, Que podemos usar, Para os mais diversos, Tipos, De serviços, No nosso computador, Então, Tudo isso aqui, O meu roteador usa, Ele precisa, Um protocolo, De transferência, De arquivo, Ele precisa, Do SSH, Ele precisa, Do Telnet, Domínio, Http, FreeKey, Esses serviços, O meu roteador precisa, Por isso que apareceu aqui, Mas vamos ver agora, Endereço de rede, Do meu computador, Ponto 2, Vou botar, Varrer, E o que vai acontecer? Vamos ver, Que mensagem, Que vai dar, O que vai acontecer? Cliquei em, Varrer, Endereço do meu computador, Está varrendo, Porta, Não está varrendo aqui, Não está mostrando, Ele não está aceitando nada, Porque esse, É o endereço, De rede, Do meu computador, 192.168.1.2, Olha aqui, O que está dizendo aqui, A mensagem, Digite o endereço de rede, Onde varrer, Por portas abertas, Por exemplo, www.domínio.com.br, Ou, 192.168.2.1, Que é o endereço IP, Como isso aqui, É um hostname, Nós não vamos entrar em detalhes, Você pode tanto botar o www, Como o endereço do IP, Que você sabe, Por exemplo, Vamos usar aqui, O www.detran.rj, Acho que é .gov, .br, Não lembro o nome, Vamos ver aqui, Se vai identificar, Eu estou varrendo, Olha lá, Usou a porta 80, Do serviço de HTTP, Está aberta no meu computador, E o HTTPS, Que é um protocolo, Digamos, Usando a porta 443, TCP, Aberta, Digamos que o HTTPS, É um serviço de, Mais seguro que o HTTP, A grosso modo, Ele é isso, Então nós vemos aqui, Nós temos outras funções também aqui, Como consultar, Olha, Eu vou consultar aqui, Mesmo endereço, Olha lá, Consultei, Detran.rj.gov.br, A TTL 2698, Que é a saída para consulta aqui, Tipo de endereço IN, Tipo de registro, CNAME, Sol.detran.rj.gov.br, Tem a TTL 529, O endereço, 200.2222.8.9, Ele mostra consultas, A respeito, Do endereço de rede, Desse site, O tipo de informação, Que eu quero que mostre, É informações, Sobre endereços de IP, Se você quiser mudar aqui, Você bota sobre, Informações sobre serviços de nobres, Vamos ver o que vai acontecer, Olha lá, Detran.rj.gov.gr.grandif, Barra detran, Esse é informações e serviços, Do tipo de informação, De serviços de nomes, Eu vou clicar aqui, E todas as informações, Eu quero mostrar tudo, Vou consultar, Então ele mostra tudo, Você vem aqui, Eu quero serviços conhecidos, Vamos colocar aqui, Consultar para ver o que acontece, Já mostrou serviço conhecido, Eu quero que mostre aqui, CPU, Tipo de sistema operacional, Consultar, Vamos ver o que vai acontecer, Para esse site, Olha, Ele está mostrando informações, Cliquei em consultar, Vamos botar aqui, O meu endereço, Do meu computador, O que vai acontecer aqui, 192.168.1.2, Quero consultar, Não aconteceu nada, Eu estou fazendo justamente, Isso aqui eu, Para vocês também aprenderem, Vamos botar aqui, .1, Para ver o que vai acontecer, Não aconteceu nada, Vamos colocar aqui, www.google.com.br, Olha só, Consultei, Ele deu as informações, Google.com.br, TTL50, Tipo de endereço IN, Tipo de registro SOA, Endereço, NS1.google.ge, DNS, Traço de mim, .google.15639, Que é o endereço, Então ele mostrou isso aqui, Referente a esse tipo de informação, CPU, E tipo de sistema operacional, Vamos colocar aqui, Informação de e-mail, Vamos ver o que vai acontecer, Consultar, Ele deu isso aqui para o Google, Vamos botar aqui, O meu roteador, O que vai acontecer, Consultei, Informações de e-mail, Não apareceu nada, Vamos ver tipo de CPU, Sistema operacional, Não apareceu nada, Vamos mexer aqui, Endereço de IP, Consulta, Também não mostrou nada, Vamos ver informações padrão, Consulta, Consulta, Não apareceu nada, Vamos ver aqui, Nome para endereços, Consulta, Não apareceu nada, Vamos colocar aqui, www.ol.com.br, Opa, O que aconteceu, O www.ol.br, Para o tipo de informação, Que eu quero, Que é o nome para endereços, Apareceu aqui, IPv6, 60 in, Essa informação de endereço, Então você usa, Para consultar, Conforme, As suas necessidades, De endereço de rede, Ou, Tipo de informação, Temos aqui, O fire, Que vai ser para outra aula, O hus, Que inclusive, É um comando, Que existe, Aqui no linux, Nós vamos deixar para outra aula, Já mostrei a varredura de postas, E o netstat, Também para outra aula, Tá bom, Eu vou só colocar aqui, E clicar para vocês entenderem, Rapidamente, Não vou entrar em detalhes, Olha, Netstat, Ele mostrou o destino, O gateway, Que é do meu computador, .1.1, A máscara de rede, Interface ETH0, Mostrou o destino, F80, Máscara de rede, Interface LO, ETH0, Ele deu um gateway, Vou botar serviços de rede ativos, Para ver o que vai acontecer, Mais informações, TCP, Protocolo TCP, Protocolo DP, Entendeu? Protocolo DP6, IP de origem, Serviços das portas, Ele, Esse protocolo, Usa essa porta, Esse aqui, Para isso aqui, Usa essa porta, Condição de O, O, C, 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 D, De rede, Então, Ele mostra informações, Que nós vamos entrar, Em detalhes, Na próxima aula, Sendo que você vai usar, Muito mesmo, É o PING, O PING, É a informação, Que os técnicos, De informática, Usam, Para ver, Como é que está, A conexão com a internet, Você vai usar, Dispositivos, Também, Para ter uma rápida ideia, De como está, A minha interface local, É essa aqui, Mas a verdadeira, ETH0, É a minha placa de rede, Você quer saber informações, Sobre a sua placa de rede, Como é que está aqui, Você dá uma olhada aqui, Bom gente, Temos a opção configurar, Que é a mesma coisa, Que tem no Ubuntu, Você pode vir aqui, Você pode clicar em cabeada, Pode editar, Pode vir aqui, Geral, Conectar automaticamente, A rede, Quando ela estiver disponível, Todos os usuários, Podem conectar esta rede, Temos Ethernet, Esse é o endereço de MAC, Ou seja, O endereço físico, Do meu roteador, É a, Vamos dizer assim, A carteira de identidade, Do meu roteador, Entendeu? Nós temos o serviço de segurança, IPv4, Que é o meu sistema, Ele está em automático, DHCP, Mas se eu quiser colocar um IP fixo, Eu venho para cá, E coloco o manual, E aqui eu vou entrar com o meu endereço, Com a minha máscara de rede, Com o meu gateway, Tá bom? Você tem o IPv6, Que é usado, Que é o mesmo sistema, O mesmo processo, Nós temos no IPv4 também, Servidor de DNS adicional, Para você pesquisar, Domínios adicionais, O ID do cliente, DHCP, Você tem aqui Ethernet, O MAC do seu dispositivo, Você não mexe, Para não dar problema, No seu roteador, Que eu já falei, E tem em geral também, Conectar automaticamente, VPN, Aos essa conexão, Zona de firewall, Que que é firewall, Parede de fogo, É um programa, Que bloqueia intrusos, Invasões, Programas estranhos, Nós não vamos aqui, Entrar em detalhes com isso, Tá? Mas nós vamos entrar, Na próxima videoaula, Então eu agradeço, Muito a todos vocês, Por essa, Básica videoaula, De ferramentas de rede, Eu não falei com detalhe, Muitas coisas daqui, Eu apenas fiz, Mas lembrando, Que vocês vão usar mais, A varredura de porta, E vão usar o ping, E o dispositivo, Eu espero que essa videoaula, Tenha sido útil, Para vocês, Escrevam, Mandem seus comentários, E, Até a próxima, Se Deus quiser, E muito obrigado,